Fala galera, trazendo mais um vídeo para vocês sobre essa ferramenta caseira para poder soltar o arame Se você está sozinho e não consegue, não sabe como soltar o arame e puxar ao mesmo tempo Essa ferramenta aqui, ela serve para isso, você puxar o arame sozinho, deixar ela soltando sozinho Um arame, aqui foi o que fiz, caseira, aqui você rolou um arame, aqui você abre, ela abre para você meter a bola de arame aqui no meio A bola de arame vai aqui no meio disso aqui, vou mostrar como é que coloca, vou abrir ela bem Ok, aqui aqui Vamos lá. E aí galera, fica arrumando assim. Aqui você vai pegar a ponta de dentro, quer dizer, você vai cortar esses, pode cortar já. No caso aqui já está bem seguro, não tem como os arames se soltar. Você deixa bem no meio esses arames, no meio da bola e corta. Vou pegar um teçado para cortar aqui. Vou cortar. Eu cortei um. Dois. Aí, cortei tudo. Agora você vai pegar a ponta de dentro. Aqui, a ponta de dentro é essa. Você passa aqui por dentro desse buraco. Aqui, você bota ela reto com... Onde você vai começar a soltar, você escora, você fica escorado. Aí. Aí. Corado para o rumo da cerca, onde você vai começar a soltar o arame. Aqui, pressão. Eu vou soltando aqui. Vai ser firmeio. Eu vou puxar o arame na cerca aqui. E vai soltando sozinho. Vai ser firmeio de partilheiro. Aí. Você vai puxando o arame e vai puxando. Isso. Você vai puxando o arame e vai puxando. E vai soltando sozinho. Não precisa de ninguém, não. Não é o arame, não. É uma passada, viu? Aí. E aí.